E essa vai pra todos os pegadores do Brasil Tô pegando, tô pegando, tô pegando Eu bato o elo doze, tô sempre acelerando E desse jeito eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Minha agenda tá lotada, mas se me dá mais uma Pode crer que eu tô pegando Todo dia tem balada, tem festinha e tem show Tem barzinho, cervejada, viola de rock'n'roll Tô numa maré de sorte, adrenalina a mil Sou pegador número um do Brasil Eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Eu bato o elo doze, tô sempre acelerando E desse jeito eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Minha agenda tá lotada, mas se me dá mais uma Pode crer que eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Eu bato o elo doze, tô sempre acelerando E desse jeito eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Minha agenda tá lotada, mas se me dá mais uma Pode crer que eu tô pegando Todo dia tem balada, tem festinha e tem show Tem barzinho, cervejada, viola de rock'n'roll Tô numa maré de sorte, adrenalina a mil Sou pegador número um do Brasil Eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Eu bato o elo doze, tô sempre acelerando E desse jeito eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Minha agenda tá lotada, mas se me dá mais uma Pode crer que eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Eu bato o elo doze, tô sempre acelerando E desse jeito eu tô pegando, tô pegando, tô pegando Minha agenda tá lotada, mas se me dá mais uma Pode crer que eu tô pegando Mas se pintar mais uma, pode crer que eu tô pegando Mas se pintar mais uma, pode crer que eu tô pegando